Seja bem-vindo ao nosso Culto Online. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui hoje. Se essa é a primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativando as notificações, para ficar por dentro de toda a nossa programação. Se você já nos acompanha por aqui, não deixe de compartilhar essa mensagem. Tudo pronto? Prepare-se com fé para o que Deus vai falar ao seu coração. O nosso Culto Online vai começar. Amém. Saúdo, amada igreja, com a parte do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça, vamos estar falando com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, glorioso e santo, em cuja presença nos encontramos nessa noite, nessa noite de sexta-feira, Pai. Culto de cura e libertação, onde nós já damos legalidade ao Teu Espírito para operar em nosso meio. Onde nós já repreendemos todo o Espírito caído, todo o anjo caído, todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, que bata em retirada do nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, toma a primacia e a legalidade para fazer segundo aquilo que está no Teu coração. Pai querido, toma essa atmosfera, toma as nossas vidas agora em Tuas mãos. Pai, toma a vida do pastor Hamilton, da pastora André, a sua família, meu Pai. Continua guardando, protegendo, livrando de todo o mal, repreendendo todas as investidas, todas as armadilhas, todo o Espírito de engano que queira de alguma forma vir de encontro a eles, vai lançando no abismo, sem direito a retorno. Cada vez mais os enche com o Teu Espírito, dando a eles autoridade, ousadia, para destemidamente fazerem a obra do Senhor neste lugar. Toma, Senhor, cada vida. Toma cada família presente aqui. Age com o Teu poder, age com a Tua graça, que a Tua glória, Senhor, se manifeste em nosso meio. Que ainda hoje haja cura, haja libertação, transformação de vidas. Que laços sejam quebrados, que cadeias sejam despedaçadas. E que o Teu nome venha a ser glorificado neste lugar. Receba, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Receba os aplausos da Tua igreja. Receba, Senhor, pois o Senhor é merecedor. Em nome de Jesus. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o dono do nosso barco. Amém? Quem é o dono do seu barco? Jesus. Jesus. Glória a Deus. É esse que manda o mar se acalmar. Esse Todo-Poderoso que está aqui conosco. Em nome de Jesus, que vai arrancar todo o medo do nosso coração, da nossa vida. Que já saiu em nome de Jesus. Amém? Ele está aqui conosco. E eu quero profetizar em nome de Jesus. Na medida que você vai estar entoando esse louvor, todo o mal, todo o medo, todo o temor. Já caiu por terra. Já saiu. Você vai sair daqui diferente. Da maneira que você entrou, você vai sair diferente. Em nome de Jesus. Se você entrou aqui com o coração entristecido, você vai sair daqui saltitando de alegria. Você vai sair daqui com o coração alegre. Amém? Você vai sair daqui levando a cura pra sua casa, pra tua família. Em nome de Jesus. Porque o dono do nosso barco está aqui. Esse que vai fazer a tempestade se acalmar. Todo furacão vai cair por terra. Em nome de Jesus. Porque Ele está aqui em nosso meio. Você pode exaltar o nome dEle e glorificar. O nome dEle. Oh, desde já o reprego toda a incredulidade. Oh, desfazendo todo o mal, meu Pai. Porque anjos que confessam que Jesus Cristo vem em carne. Já está aqui presente em nosso meio. Pai, em nome de Jesus. O arcanjo Miguel aqui com aquela espada, Pai. Pra guerrear nosso favor. Em nome de Jesus. E canta, igreja. Pai, em nome de Jesus. Se o reino chão tá forte, balança o meu barco, a tempestade vem e testa a minha fé. Se o mar nos dá revolto, e afunda os meus sonhos. Tu és o dono do meu barco, que faz pressar a tempestade. Manda o mar inteiro se acalmar, que diz que quer devo permanecer. Tu és o dono do meu barco, que faz pressar a tempestade. Manda o mar inteiro se acalmar, que diz que quer devo permanecer. Jesus, me afasta ao medo, Mestre, me ensina a confiar. O barco da minha vida em Tuas mãos, nos sonhos do meu coração. Jesus, me afasta ao medo, Mestre, me ensina a confiar. O barco da minha vida em Tuas mãos, nos sonhos do meu coração. Aleluia, glória. Se o vento sobra a fonte, balança o meu barco, a tempestade vem e testa a minha fé. Se o mar nos dá revolto, e afunda os meus sonhos. Tu és o dono do meu barco, que faz pressar a tempestade. Manda o mar inteiro se acalmar, que diz que quer devo permanecer. Tu és o dono do meu barco, que faz pressar a tempestade. Manda o mar inteiro se acalmar, que diz que quer devo permanecer. Jesus, me afasta ao medo, Mestre, me ensina a confiar. O barco da minha vida em Tuas mãos, nos sonhos do meu coração. Sua igreja! Mais uma vez, Jesus! Mais uma vez, levanta a mão assim pra cima e declara. Jesus! Aleluia! Todos juntos! Jesus! Jesus, me afasta ao Teu investe, me ensina a confiar. O barco da minha vida em Tuas mãos, nos sonhos do meu coração. Jesus, me afasta ao Teu investe, me ensina a confiar. O barco da minha vida em Tuas mãos, nos sonhos do meu coração. Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida. O nome dEle é Jesus! Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida. É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida. Jesus, me afasta ao Teu investe, me ensina a confiar. O barco da minha vida em Tuas mãos, nos sonhos do meu coração. Jesus, me afasta ao Teu investe, me ensina a confiar. O barco da minha vida em Tuas mãos, nos sonhos do meu coração. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda mais forte ao Senhor Jesus, amém, igreja? Glória a Deus! É Jesus! Esse que faz o mar parar, esse que está no controle da minha e da Tua vida. É Jesus, igreja! Amém, igreja? Amém! Oh, Espírito Santo de Deus, continua aqui nessa atmosfera espiritual. Repreende toda, Pai, expectativa humana. Pai, em nome de Jesus, afasta de nós toda a vaidade. Joga por terra, meu Pai, em nome de Jesus, porque esse lugar é Teu. É o Senhor a única estrela daqui, meu Deus. Nós não podemos, não fazemos nada. É o Senhor que faz e pode todas as coisas. Em nome de Jesus, vem queimar toda a carne. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente sempre desça. Que o Senhor apareça nesse lugar e sempre, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Deus, nós não podemos nada. O Senhor é o nosso Jeová-Jerê. O Deus que provê. Nós cremos, nós cremos na Tua provisão, Deus. Tem mais porquê? Tem mais porquê, Senhor? Oh, não podemos, Pai, ainda que a gente não fecha. Pai, em nome de Jesus, o quadro na nossa história seja outro. Pai, nós vamos continuar crendo na Tua provisão. Já está tudo preparado. Igreja, pra mim, pra você. O Cordeiro já está preparado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não tem mais. Já está preparado pra você. Em nome de Jesus. Temer porquê. Oh, aleluia. Temer porquê. Oh, ele é Jeová-Jerê, o Deus que salve. Ele só quer que você creia nele. Ele vai prover na Tua vida. Ele vai trazer a existência na Tua vida. Em nome de Jesus. Porque ele é Deus. Eu não mereço, você não merece. Mas ele é Deus. E ele vai glorificar o nome dele na Tua vida. Em nome de Jesus. Adore a ele. Essa noite. Adore. Até você que entrou aqui duvidando. Duvidando. Pode adorar. Como nunca você adorou. Que você vai ver o nome da Tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. O fogo não me queima. Nas águas não vou afundar. Pois eu já escondi. Meu crente. Não estou sozinho. Eu estou guardado. No esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Eu creio. Temer por ter que eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhar. Seu nome é Jeovagirei. Verás prover de novo. Eu creio em Ti. Acha o que houver. O que é o que vier. Virás prover de novo. Tem nome de Jesus. Eu creio em Ti. Eu não vivo no que vejo. Vivo no que creio. Virás prover de novo. Eu creio em Ti. Aleluia. É sobrenatural. O que Ele vai fazer é subir. O fogo não me queima. Nas águas não vou afundar. Pois está sozinho. Não creio tão sozinho. Não estou sozinho. Eu estou guardado. No esconderijo. Não estou sozinho. Você não está sozinho. Não estou sozinho. Tendo por quem nunca perdeu batalhar. Seu nome é Jeovagirei. O que é o que é o que é. O que é o que é. Eu creio em Ti. Eu não vivo no que vejo. Vivo no que creio. Virás prover de novo. Eu creio em Ti. Aleluia. Ele fez uma. Ele vai fazer duas. Ele vai fazer três. Ele vai fazer mais, mais e mais. Porque Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Você vai se matar por cima do mar. A tempestade. E o vento forte. Não vão roubar a minha fé. Em Ti, meu Deus. A tempestade. E o vento forte. Não vão roubar a minha fé. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca vendeu batalhar. Seu nome é, 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 virás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Haja o que houver. Eu creio em Ti. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Diga assim, igreja. Levanta a sua mão pro alto. Levanta a sua mão aí pro alto. E diga assim. Eu. 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 Eu creio. Eu creio em Ti. Meu Deus. Aplauda bem forte esse Deus poderoso. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Eu saldo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Amém. Eu quero saudar os nossos visitantes. Você que está nos visitando pela primeira, pela segunda, pela uma terceira vez. Seja bem-vindo. Fique à vontade em nosso meio. Amém? Você também que nos visita aí. Que está também nos assistindo no culto online. Eu também quero saudar vocês com a graça e a paz do nosso Deus. Amém. A paz do Senhor. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. em Isaías, capítulo 43. E você já pode continuar dando glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor já está aqui. Amém. Isaías 43, versículo 10 em diante. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. E o meu servo, a quem escolhi. Para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo. E que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Igreja. Eu, eu sou o Senhor. E fora de mim, não há Salvador. Igreja. Eu sou, eu sou o Senhor. Eu anunciei, e eu salvei. E eu fiz ouvir. E Deus estranho, não ouve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Diz o Senhor. Eu sou Deus. Eu sou Deus. É pouco? Eu sou Deus. Temer por quê? Ainda antes que houvesse dia. Eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Você pode se colocar de pé. E você já pode abrir seus lábios e começar. Engrandecer o eu sou. Dizer pra ele. Senhor, estou aqui. Essas são as minhas demandas. Essas são as minhas fragilidades. Vem, age, Senhor. Porque eu estou diante do eu sou. O Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. 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 Você pode abrir seus lábios e dizer, Senhor, estou aqui diante da tua presença. Oh, aleluia. Pode me faltar tudo, menos a tua presença. Menos a presença do grande eu sou. Aleluia. Aleluia. Pode me faltar tudo. Pode nos faltar tudo, Senhor. Pode nos faltar amigos. Pode nos faltar dinheiro. Só não pode nos faltar a tua presença. Só não pode nos faltar a tua presença. Só não pode nos faltar a tua presença. Ah, Senhor. Tu és o grande eu sou. Estamos diante da tua presença. Nos colocamos diante da tua presença. Para te dizer que nada somos sem o Senhor. Nada podemos sem o Senhor. Operando o Senhor que impedirá. Operando o Senhor que impedirá. Oh, Senhor. Não sei como meus irmãos entraram nessa noite. Mas o Senhor, o grande eu sou, sabe? Então vem, Senhor. Vem, Senhor. E nos visita nesse momento. Ouve as nossas orações. Se for, Senhor, libertação, Pai. Que o Senhor nos liberte. Liberte os nossos. Porque nós cremos no grande eu sou. Se for cura, Senhor. Vem, cura. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Jeová Jiré. O Deus da provisão. O Deus, o grande eu sou. É em ti que nós confiamos. Ah, Senhor. Vem. Vem com teu poder. Vem com tua presença. Que não saiamos da mesma forma que entramos. Mas que o teu Espírito Santo nos alcance nessa noite. Que o teu Espírito Santo alcance os nossos. Porque enquanto estamos aqui, o Senhor vai lá. O Senhor envia. O Senhor quebra grilhões. O Senhor quebra cadeias. É esse Deus que nós servimos. Oh, Pai. Há tantos corações angustiados. Às vezes tão desanimados. Mas é na tua presença que há renovo. A tua palavra diz que na tua presença até a tristeza salta de alegria. É esse Deus que nós servimos. Ah, Pai. Alcança. Alcança. na tua vida. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Ai, eu queria só que uma das mãos, ó. Levanta a mão só assim. Fecha os olhos assim, ó. Essa moça, a gente já canta aqui direto. Você já sabe de cor Marchando, marchando Bora guerrear agora Em nome de Jesus Curto de cura e libertação Vamos sair daqui liberto em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Há poder No nome de Jesus Há poder No nome de Jesus Há poder No nome de Jesus Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias do desemprego Há poder No nome de Jesus Cadê aquela opressão? A cadeia do nome de Jesus A poder do nome de Jesus Tá quebrando Jesus Cadê as quebrar, cadê as quebrar, cadê as quebrar Em nome de Jesus Cadê as quebrar, cadê as quebrar, cadê as quebrar Cadê as do divórcio, tá sendo quebrada agora em nome de Jesus Cadê as da fofoca, em nome de Jesus Do adultério, da cobiça, tá sendo quebrada Em nome de Jesus Alto preço ele pagou Tão livremente sem credo Por nossa redenção se deu O céu se abriu A poder do nome de Jesus A poder do nome de Jesus Aleluia, até clare A poder do nome de Jesus Cadê as quebrar, cadê as quebrar, cadê as quebrar Toda enfermidade Sai em nome de Jesus Cadê as quebrar, cadê as quebrar Em nome de Jesus O exército surgiu Se Deus é por nós, quem será contra nós O exército surgiu O exército surgiu O exército surgiu O exército surgiu Cadê as quebrar, cadê as quebrar, cadê as quebrar Cadê as quebrar, cadê as quebrar, cadê as quebrar Ouça, ouça Ouço, cadê as quebradas Em nome de Jesus A vitória é sua, meu irmão Ouço, cadê as quebradas Em nome de Jesus Ouço, cadê as quebrar, cadê as quebrar Em nome de Jesus A vitória Ouço, cadê as quebradas Ouçam carreiras quebrando Ouçam carreiras quebrando Ouçam carreiras quebrando Acordei no Teu nome, Jesus Para cadeiras quebrando Em nome de Jesus Cadeiras quebrando 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 Aleluia, glória a Deus Os irmãos podem Se sentar Agora nós vamos estar adorando o Senhor Honrando o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas Amém? A palavra do Senhor nos fala lá em Provérbios 3, 9 e 10 Diz assim Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mostros os teus lagares Amém? E é justamente isso que nós vamos fazer agora Você tem a oportunidade de estar trazendo o seu dízimo, a sua oferta Você também que está nos assistindo em cima Está passando aí as contas, o número das nossas contas E você que está aqui É aqui atrás da cadeira E tem os nossos envelopezinhos Você pode estar pegando E nas laterais também tem os nossos Os nossos diáconos que você também pode Estar sinalizando para que ele possa ir até você Amém? Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tornar Uma expressão que seja A assiduração O controle a ingressar Na calma de suas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a piqueira Não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira Vinda Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a piqueira Não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira Vinda Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a piqueira Não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a piqueira Não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira Todavia me alegrarei 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 Amém Amém Vamos estar orando, né? Agradecendo aos nossos dias E as nossas ofertas Os irmãos podem estar estendendo suas mãos Aqui para o gasofilácio Amém Aleluia, Jesus Louvado Senhor E exaltado seja teu nome Pai, nós te agradecemos Nós te bendizemos Nós te adoramos, Senhor Deus Por tudo que tu és Pela tua fidelidade Pela tua bondade Pela tua misericórdia, Senhor Deus Sobre as nossas vidas Aqui estamos, Senhor Deus Mais uma vez Para te agradecer, Senhor Deus Por essa oportunidade Que o Senhor nos dá De estarmos aqui na tua casa, Senhor Deus Honrando ao Senhor Com as primícias do nosso salário Pai Nós te agradecemos Nós te bendizemos, Senhor Deus Nós queremos agora, Senhor Também Te pedir, Senhor Deus Que a tua bênção, Senhor Deus Seja derramada Sobre as nossas vidas Cada dia mais, Senhor Deus Que possamos ser fiéis a ti Como o Senhor tem sido conosco Nós não somos merecedores Mas a tua palavra nos assegura Que o teu amor Nos constrange Que o teu amor, Senhor Deus A cada dia É muito grande por nós Pai, muito obrigado Quero também, Senhor Deus Entregar agora, Senhor Deus Essas ofertas Esses dízimos Que o Senhor possa, assim Cada dia mais Estar derramando Da tua graça Da tua infinita sabedoria Sobre os administradores Das finanças da tua casa, Senhor Deus Que essa casa Cada dia mais Venha prosperar, Senhor Deus Venha, Senhor Deus Cumprir o teu propósito Que o Senhor tem para ela Aqui nesta terra, Senhor Deus Que o Senhor possa estar estendendo O Senhor Deus Abrindo a extensão dela, Pai Em nome de Jesus É o que nós te pedimos E te agradecemos Meus irmãos A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Família Graças a Deus Que o Senhor nos dá Pela sua bondade A oportunidade De estarmos em mais um culto Adorando ao nome do Senhor E por esse motivo Somos gratos ao Senhor Por tudo que Ele tem feito Na nossa vida Não somos merecedores de nada Mas as misericórdias do Senhor Nos alcançou Por isso nós somos gratos Pela sua bondade Em nossa vida Irmãos Abra sua Bíblia Livro de Isaías Alguém já pode estar Que o Senhor Que o Senhor possa alcançar Também a sua vida Que as bênçãos do Senhor Possam chegar na tua casa No teu lar Pode ter certeza Que Deus Ele tem uma palavra Para o seu coração Abre o seu coração Deixe o Espírito de Deus Deixe o Espírito de Deus Ministra essa palavra Na sua vida Em nome de Jesus Quantos acharam Digo amém Livro de Isaías 43 Verso de número 18 Diz assim o texto Não vos lembrei das coisas passadas Nem considerei as antigas Eis que farei uma coisa nova agora Sairá a luz Porventura Não vos lembrei das coisas passadas Nem considerei as antigas Eis que farei uma coisa nova E agora sairá a luz Porventura Não a sabereis Eis que porei um caminho no deserto E rios No ermo Feche a sua Bíblia Levanta a sua mão para cá Coloque uma no seu coração E levante a outra para cá Você tem a oportunidade De pedir ao Espírito Santo Que ele possa ministrar Através do altar Da casa do Senhor Essa palavra no teu coração A minha oração Quando eu estava ali Era que o Senhor confirmasse Essa palavra no coração De cada pessoa que entrou aqui Por essa porta Eu vou te dar alguns segundos Oramos através dos louvores Chamamos a tua atenção Através da nossa adoração Senhor Eu tenho certeza que agora Senhor É um momento propício Para o Senhor Falar aqui dentro dessa casa Mais uma vez A tua voz A tua voz já é notória Já percebemos Já é perceptível Que esse ambiente Não é mais um ambiente natural Já é notório Senhor Que há uma visitação Do Senhor No meio deste arraial Já é notório Senhor Meu Pai Que os anjos Já foram enviados Para guerrear Contra as hortes Da maldade Que estão Querendo o Senhor Meu Pai Impedido Teu mover Aqui neste ambiente Pai Já é notório Senhor Meu Pai Que milícias Que anjos Que arcanjos Senhor Estão batalhando A favor Das nossas vidas Aqui neste ambiente E nós temos A plena certeza Ó Pai Que não vamos Sair daqui Da mesma maneira Que entramos Aleluia Não vamos Retornar Para a nossa casa Da mesma maneira Que chegamos aqui Porque a tua palavra Ela é viva Ela é eficaz A tua palavra Senhor Ela é mais penetrante Do que qualquer espada Senhor A tua palavra Ela é poderosa Em nome de Jesus Diga comigo Glória a Deus Glória a Deus Mais forte irmãos Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Veja a sua Bíblia Irmãos Esse capítulo 43 Que eu acabei De ler Esses dois versículos Para vocês aqui Ele está Contextualizado Em um momento Que O povo de Deus Estava passando Por um dos problemas Terríveis Na sua caminhada Esse capítulo 43 Desde os seus primeiros Versículos Nós vamos mostrar Nós vamos ver Deus através do profeta Isaías Querendo trazer A memória do povo De Israel Querendo trazer A memória do povo De Deus Que apesar De eles estarem Vivendo Um período Muito conturbado Do edifício De escravidão Naquele momento Deus estava Com ele Primeiro versículo Vai dizer No 43 Mas agora Assim diz o Senhor Que te criou A Jacó E que te formou A Israel Não temas Porque eu te remi Chamei-te pelo teu nome E tu és meu Esses versículos Ou esse versículo Que eu acabei de falar Para vocês Vai mostrar o cuidado Que Deus estava tendo Ou que Deus tem Através dos seus filhos Porque Israel está vivendo Um tempo de escravidão Pois aqui Está vivendo o período Do cativeiro babilônico Os irmãos aqui Bem sabem Que esse cativeiro Deus permite Esse cativeiro Acontecer Para que o povo Também se voltasse O seu coração Para aquilo que Deus Tinha com eles Deus permite Que Nabucodonosor Entre Leve ali Cativos Homens Mulheres A Bíblia vai nos mostrar Que não só homens Mulheres Crianças também Foram levadas Homens de Deus Também foram levados Ao cativeiro Os irmãos vão ver Também que nesse período Vai ser levado Utensílios Da casa do Senhor Também Tudo isso Envolvendo um cenário E a Bíblia vai nos mostrar Que Deus vai fazer questão De nenhum momento Como esse Conturbado Deus vai querer trazer A memória Daquele povo Deus vai querer trazer A memória Da nação de Israel Que está passando Por tudo isso Mas que ele Estava com ele Mas que ele Estava presente No meio De tudo isso Não só Através de Isaías Mas Deus também Usa Jeremias Para falar também Das promessas E isso Irmãos Vai nos chamar Muito a atenção Porque ele Israel está passando Por esse problema E não consegue Em alguns momentos Acreditar Naquilo que Deus Está falando Porque quando nós Estamos passando Por períodos De perseguição De problemas De lutas De dificuldade Parece que a voz De Deus Ela não soa De uma forma Grandiosa No nosso ouvido Que parece que Por mais que a gente Corre atrás A gente deseja Ouvir a voz De Deus Parece que ela Não é tão suficiente Para nos tirar De algum lugar Eu disse Tão suficiente Por causa de nós Não por causa De Deus E Deus vai começar A falar com o povo E vai dizer Olha eu estou Com vocês Eu estou presente No meio De tudo isso Alegre os seus Corações E permaneça Porque apesar Do cativeiro Estar acontecendo Apesar de vocês Estarem vivendo Na prisão Eu faço parte Ainda da vida De vocês Eu não abandonei A vocês Não Eu estou presente E todo o período De cativeiro Ele tem início Término E fim Deus já começa A nos mostrar Através da sua palavra Que nenhuma batalha Que nenhum deserto Que nenhuma dificuldade Que nenhum problema É tão suficiente Para que nós Possamos morrer No meio De tudo isso Deus sabe O dia de iniciar Sabe O tempo Do meio E sabe Também O tempo De terminar Também Os nossos Problemas Vou repetir Para você entender Você que entrou Aqui Deus está dizendo Eu sei o início Do teu problema Também conheço O meio Do teu problema E também Já sei Como isso Vai terminar E no meio De tudo isso A gente Não consegue Compreender Muitas das vezes Que Deus está Dizendo para nós Em algum momento Olha Simplesmente Acredite que eu Estou com vocês E continue Porque tudo isso Em algum momento Vai passar Aí no capítulo No versículo De número 18 Deus vai dizer assim Para o povo Diz Olha Por muitas das vezes Deus vai falar Nesse capítulo 43 Mas eu fiz questão De destacar O versículo 18 E 19 Quando o Senhor Vai dizer assim Para aquele povo Olha Não vos lembrei Das coisas passadas E nem considerei As antigas Deus estava querendo Dizer para o povo O seguinte Olha Chegou o tempo De vocês Não mais olhar Para trás O período Da perseguição O período Do problema O período Das percas Aconteceu Mas não é Mais tempo De você Ficar olhando Para o retrovisor Da vida Não dá Mais tempo Para você Ficar olhando Para as lutas Que estavam Passando Porque irmãos Nós temos Um problema sério Na nossa vida A gente é muito Apegado ao nosso Passado E o nosso Passado As coisas Que aconteceram Lá Elas influenciam No nosso presente E influenciam Ainda muito mais Naquilo que vai Acontecer E Deus estava Dizendo Olha Chegou o tempo De vocês Esquecer O problema Que está Passando Esquecer A batalha Que estavam Vivendo Porque Eu tenho Coisa nova Para fazer Na vida De vocês Eu tenho Algo novo Para cumprir Na vida De vocês Irmãos Você já está Pegando isso Aqui Deus está Dizendo Para nós Que entrou Aqui nessa Noite Olha Esqueça Tudo O que está Passando Esqueça Todo O problema E simplesmente Acredite Que Coisas Novas Estão Coisas Novas Estão Prestes Acontecer Irmão Deixa eu ser Profeta Para a vida De alguém Que entrou Aqui por Essas portas Já levanta a mão Que vai pegar Isso aqui Deus está Dizendo Para nós Aqui nessa Essa noite Esquece Esquece Tudo Isso Acredite Que o Novo De Deus Está Prédios Acontecer Na história Da tua Vida Glória Jesus Levante a mão A sua mão Assim Levante a mão Olha para quem Está do seu lado E diga Tem coisa Nova De Deus Chegando Para a sua Vida Irmão Porto Que está Do outro lado Você é Instrumento De Deus Diga para ele Tem coisas Novas De Deus Chegando Para a sua Vida Diga mais Uma vez Mas esqueça O passado Esqueça As coisas Que aconteceu Porque Deus está Abrindo um Caminho Aleluia Pega isso Aqui Deus está Dizendo É preciso Esquecer Para um Caminho Se abrir Na história Aleluia Presbírito O senhor O senhor Não sabe Como é Que está A minha Vida O senhor Não sabe Dos problemas Que já Aconteceram Na minha Vida Deus está Dizendo Esquece Presbírito O senhor Não sabe Como é Que eu Enfrentei O meu Último Casamento Eu não Tenho Ânimo Para enfrentar Um novo Casamento Esquece Presbírito O senhor Não sabe O que Aconteceu Na minha Empresa No passado Esquece Deus está Dizendo Lembre Que eu Estou No negócio Eu vou Fazer Uma coisa Nova Glória A Jesus Tempo De esquecer As coisas Passadas E nós Estamos Apegados Irmãos Ao nosso Passado E por você Estar Apegado Ao seu Passado Muita Coisa Não Acontece Na sua Vida Tem gente Que é Tão Apegado Ao passado Deixa eu Dizer Uma coisa Aqui Para nós Deus Não só Está Dizendo Para a gente Esquecer Das coisas Passadas Que Aconteceu Ruins Mas também Não fica Se apegando As coisas Boas Que Aconteceu Ah Tem gente Que quer Viver Disso Das Coisas Boas Que Aconteceu Lá Lá Ah Naquele Tempo Aconteceu Isso Irmãos Deus Tem Coisa Nova Ah Mas é Porque Aquele Tempo Era Tão Bom Quando Era Assim Irmão Deus Tem Coisa Muito Melhor Do Que Aquilo Deus Não Está Dizendo Para nós Esquecer Só Coisas Unas Esquece As boas Sabe O que Olha Para Frente Hoje É Tempo De Enxergar Por Mais Difícil Que Esteja É Tempo De Olhar Para Frente Esquecer O Passado Aqui Para Nós Conheço Casamentos Queridos Que Acabou Depois De 40 Anos Sabe Por Que Por Causa De Uma Coisa Que Aconteceu Há Dez Anos Atrás Vinte Anos Atrás Trazia Na Mesa Sempre E Colocava E Isso Era Sempre Um Motivo Para Brigar Depois De Vinte Anos O que Aconteceu Acabou E Tem Pessoas Que Entrou Aqui Que Deus Está Falando Para Ela Simplesmente Esqueça Tudo Isso Dá Um Basta De Tu Só se Fazer Uma Lavagem Na Minha Mente E Apagar Tudo Isso Não É Isso Deus Sabe Que A Gente Nunca Vai Esquecer Mas Deus Está Dizendo Assim Não Lembre Com Dores Não Permita Isso Doer Dentro De Você Mais Não Permita Isso Te Amargurar Ao Ponto De Te Paralisar Ao Ponto De Você Não Conseguir Mais Enxergar Que O Deus A Qual Você Serve Não Não Dizer O Deus Que Os Outros Serve O Deus A Qual Você Serve É Capaz De Fazer Na História Da Sua Vida Então Vamos Fazer Um Trato Aqui Hoje Vamos Esquecer As Coisas Passadas Porque Deus Tem Coisas Novas O Problema De Quem Olha Para O Passado Deixa Eu Só Dizer Isso Aqui Acontece O Que Aconteceu Com A Esposa De Ló Vai Pasada A Mulher De Ló Os Irmãos Já Sabe O Que Aconteceu Porque Olhou Para Trás Vai Ficar Parada No Tempo Não Vai Conseguir Ir Para Frente Mais Porque Está Parada Israel Quando Saiu Do Deserto Também Ficou Olhando Tanto Para O Passado Que Tinha Hora Que Desejava Voltar Porque Olhava Porque Lá No Egito Tinha Comida Disso Tinha Fartura E Deus Fazendo Coisas Grandiosas Naquele Tempo Presente Irmão Só Abrir Um Parêntese Para Você Aqui Você Não Está Conseguindo Enxergar O Que Deus Está Fazendo Na Tua Vida Hoje Porque Você Ainda Fica Olhando Para Lá Deus Está Fazendo Coisas Tão Maravilhosas Na Sua Vida Está Fazendo Coisas Tão Grandiosas Que Você Não Está Conseguindo Enxergar E O Espírito Santo Está Falando Com Você Está Dizendo Esqueceu Olha Para Frente Eu Vou Fazer Coisas Grandes Na Tua Vida Deus Não Só Estava Querendo Que O Povo Esquecesse As Coisas Passadas Mas Deus Estava Querendo Que O Povo Mudasse A Sua Mentalidade Repita Comigo Mentalidade Deus Estava Querendo Dizer Para O Povo Mude A Mente De Vocês Porque É Uma Mente Cativa Ela Aprisiona O Homem A Passados E A Muitas Coisas Do Passado E De Tantas Coisas Que Acontecem Porque Uma Mente Cativa Uma Mentalidade Medíocre Uma Mentalidade Escrava Ela Não Consegue De Maneira Nenhuma Enxergar O Potencial Que Tem Não Só No Seu Deus Mas Em Você Mesmo Deus Estava Dizendo Para O Povo Olha Eu Sou capaz De Fazer Melhores Ou Maiores Do Que Vocês Já Viveram E Esse Cativeiro Tem Tempo Para Acabar Então Mude A Mente De Vocês Porque O Tempo Do Cativeiro Passa E Quando Esse Tempo Do Cativeiro Passar A Sua Mente Precisa Estar Boa Para Você Viver As Coisas Que Deus Tem Para Você Aleluia Deixa Eu Dizer Para Você É Tempo De Mudar A Nossa Mente Maneira Ela Reflete Em Todo Seu Corpo Reflete Em Todo Seu Cotidiano Reflete Em Toda Sua Vida Na Sua Empresa No Seu Casamento No Seu Negócio Porque A Sua Mente Está Paralisada E Se Tem Uma Coisa Que O Diabo Inverse Alto É Na Mente Nossa Prova Disso Prova Para Vocês Golias Quando Se Apresentava Diante De Israel Primeiras Coisas Sai Daí Alguém Vem Me Enfrentar Batalha Na Mente E É Isso Que O Diabo Está Fazendo Com Muitas Pessoas Entre Nós Só Está Guerreando Na Sua Mente Dizendo Coisas Para Você Todo Dia No Teu Ouvido Dizendo Coisa Todo Dia No Teu Coração Chegando No Teu Ouvido E Soprando Vozes Dizendo É Isso E Aquilo Isso É Uma Mentira É O Diabo Que Não Aprisionar A Tua Mente Mas O Espírito Santo Que É Libertador O Espírito Santo Que Aquele Que Abre A Mente Do Homem E Transforma É Uma Mudança De Mentalidade Olha O Boa A Agradável E Perfeita Vontade De Deus Aleluia É A Bíblia Que Está Dizendo Que Deus Tem Algo Perfeito Para Acontecer Ou Para Fazer Na Sua História Mas Para Isso Mude A Sua Mente Para Enxergar O Que Deus Está Prestes A Fazer Na História Da Sua Vida Repita Comigo Eu Vou Mudar A Minha Mente Para Melhor Glória Deus Pode Ser Melhor Irmãos Fala Assim Eu Vou Mudar A Minha Mente Em Nome De Jesus Levante A Sua Mão Que Eu Vou Profetizar Isso Sobre Você Que Todos Os Espíritos Contrários Que Aprisionam A Mente Do Homem Que Soas Nas Madrugadas Que Inverse Alto No Teu Dia A Dia Soprando Voz E Dizendo É Isso E Aquilo Eles Vão Cair Por Terra Agora Em Nome De Jesus Eu Dou Uma Ordem Que Todas Essas Prisões Mentais Que Você Está Vivendo Seja Repreendido Em Nome De Jesus Você Acredita Que Deus Muda História Da Mente É A Sua Mente Que Deus Vai Mudar A Partir De Hoje Se Prepara Para O Que Deus Está Preste A Fazer Na História Da Sua vida A Sua Mente Vai Ser Mudada Então Deus Está Dizendo O que Esqueça O Passado Passou Mude Agora A Sua Mente E Lá Vai Mais Uma E Se Prepare Porque Tempo De Recomeço Está Prestes Acontecer Tempo De Cumprimento De Promessas Está Prestes Acontecer Deus Diz Olha Esqueça O Passado Muda Sua Mente E Acredite Que Eu Tenho Um Recomeço Para Você Quando Israel Sair Do Cativeiro Deus Está Dizendo Olha Israel Eu Estou Te Entregando Algo Para Você A Partir De Hoje Aleluia Eu Quero Profetizar Isso Sobre A Nossa Vida Aqui Eu Só Vim Como Um Instrumento A Palavra De Deus Para Entregar Isso Aqui Para Você É Um Recado De Deus Para Você Se Prepare Porque Depois De Tudo Isso Passar Na História Da Tua Vida Deus Está Dizendo Eu Tenho Recomeços Para Acontecer Pode Ser Mais Sorte Deus Está Dizendo Eu Tenho Recomeços Para Acontecer Eu Tenho Promessas Para Se Cumprir Na História Da Sua Vida Tem Gente Que Está Entendendo Isso Aqui Nessa Noite Já Está Dando Glória A Deus E Dite Que Tem Um Tempo De Recomeço Acontecendo Na História Da Sua Vida Glória Deus Glória Jesus Deixa Eu Dizer Isso Aqui Tem Gente Que Está Passando Pelo Problema Está No Início Do Problema Está No Início Das Dificuldades Mas Tem Gente Aqui Que Já Traçou O Período Do Início Do Meio E Deus Está Dizendo É Tempo De Sair De Tudo Isso Porque Tem Tempo De Recomeço Adore Ao Senhor Porque Ele Tem Tempo De Recomeço Não Se Desespere Quando Algumas Coisas Acabarem Porque Para o Novo Acontecer Deus Elimina As Coisas Velhas Não Entendeu Deixa Eu Dizer Para Você Não Se Precipite Nem Se Espante Quando Alguns Ciclos Se Acabarem Na História Da Sua Vida Sabe O Que Ele Está Dizendo Eu Tenho Um Novo Tempo Para Novo Chegar Eu Acabo Com Velho Glória Para O Novo Chegar Eu Acabo Com Velho Vai Pegando Isso Aqui Para Um Novo Chegar Eu Vou Acabar Com Velho Porque Coisas Novas Aleluia O Novo Aleluia Está Chegando Para Muita Gente Aqui Tem Ciclos Se Enfidando Irmãos Para Coisas Novas Acontecer E o Novo De Deus Vai Muito Além Dos Nossos Pensamentos Você Imagina Até Que É Uma Coisa Sabe Quando A gente Fica Tentando Esquematizar Como É Que Deus Vai Fazer Tem Hora Que A gente Fica Querendo Mapear As Coisas Querendo Dizer Vai Ser Desse Jeito A gente Vai Programando É Assim Assim E Quando Deus Toma Rédia De Tudo Isso Vai Dizer Pode Rasgar Tudo Isso Aqui Eu Programei Tudo Assim Não Estou Dizendo Para Não Programar Que É Melhor Programar Do Que Saí Fora Mas Quando Deus Toma Ré Deus Vai Dizer Assim Eu Faço Muito Mais Do Que Você Está Esperando Oh Israel Oh Eu Vou Profetizar Isso Aqui Quem Vai Pegar Isso Aqui Agora Eu Vou Profetizar Isso Aqui Você Vai Pegar Não Deixe Isso Aqui Passar O Que Vai Se Abrir Desertos Vão Correr Rios Pelo Meio Aonde Não Tinha Alternativa Deus Vai Dar Soluções Aonde Era O Fim Deus Está Dizendo Era O Fim Para Alguns Botaram O Ponto Eu Estou Botando Vírgula Porque Eu Ainda Tenho Um Tempo Para Fazer Neste Negócio Deixa Eu Dizer Para Você Aqui Deus Está Visitando Lá Aquele Negócio Da Tua Empresa As Portas Vais Se Abrir Naquele Lugar Na Tua Casa Deus Está Dizendo Eu Estou Visitando Aquele Que Está Lá Nessa Noite Eu Estou Visitando Aquela Que Está Lá Nessa Noite Eu Estou Visitando Aquela Enfermidade Para Dizer Para Você Que Eu Vou Te Restaurar Eu Vou Entregar Um Tempo Novo Está Chegando Um Tempo De Rios No Meio É Deus Dizendo Para Igreja Nessa Noite E Quem Acredita Que Deus Está Dentro Dessa Casa E Está Dizendo Eu Estou Fazendo Algo Novo Romana Suramanda Que Manah Rácia Ainda De Mão Erguida Receba Esta Palavra De Deus Receba Esta Palavra Do Senhor Deus Está Fazendo Um Novo Acontecer Deus Estar Abrindo Porta Onde Não Tem Porta Deus Está Entregando Nas Tuas Mãos Coisas Que Você Nem Esperava Para Cumprir A Promessa Dele Na Tua Família Ramassúria Israel Saia Daí Não Olha Para o Passado Muda Sua Mente Um Tempo De Recomeço Chega Na Tua Vida E Deus Quando Deus Faz Todo Esse Ciclo Deus Só Não Muda A Mente Deus Só Não Manda A Gente Esquecendo O Passado Deus Só Não Diz Que Vai Fazer Um Recomeço Mas Deus Diz Eu Vou Renovar A Tua Vida Rapaz Eu Vou Renovar A Tua Vida Espiritual Não É em vão Que Você Vem Para Esse Conto Nessa Noite O Espírito De Deus Está Dizendo Para Você Nessa Noite Eu Tenho Um Reino Novo Dentro Da Tua Alma Ramassuria Você Não Conseguia Mais Jorar Deus Está Dizendo Eu Estou Renovando A Tua Alma Hoje Eu Estou Renovando A Tua Vida De Oração Aqui Nessa Noite Eu Estou Devolvendo Dões Para Você Eu Estou Renovando Dões Espiritual Tem Mãe Aqui Que Estava Aprisionada No Meio Do Pobrima Não Tinha Força Para Orar De Casa Pega Isso Mulher Deus Está Te Renovando Aí Nas Sa E Rebre Acredite 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 Que A Tua Vida Hoje Nessa Noite Aqui Um Renovo Espiritual Está Chegando Para Nós Que Estamos Aqui Glória Glória Não É Assim Que Deus Se Quer Cabe Esbaixa Cabe Esbaixo Abatido Entregue Ao Problema Entregue A Luta Agora Vou Te Falar Algo Aqui A Mulher De Deus Que Você É O Homem De Deus Que Você É A Pessoa De Deus Que Deus Te Chamou Realmente Deus Te Chamou Para Você Ficar Desse Jeito É Essa Sua Realidade É Dessa Maneira Que Deus Te Quer Você Vai Se Entregar Para Essa Doença Você Vai Se Entregar Porque As Coisas Apertaram Na Tua Casa Na Tua Empresa Você Vai Abrir Mão Do Teu Filho Você Vai Abrir Mão Da Tua Família Ou Quem Fez A Promessa Foi Um Homem Se Foi Deus Que Te Fez A Promessa Ele Está Aqui Dizendo Eu Estou Sendo Instrumento Para Dizer Para Você Através Da Sua Palavra Ele Diz Que Ele É Fiel Para Cumprir Essa Palavra Que Nos Garante Que Nenhuma Palavra De Deus Ela Cai Em vão Essa Palavra Que Nos Garante Que Deus Ele É Fiel Para Cumprir Todas As Coisas Na História Da Nossa Vida Essa Palavra Que Nos Garante Que Por Mais Que Passamos Por Aflições Ele É Poderoso Essa Palavra Que Nos Garante Que O Rio Pode Secar A Figueira Não Pode Inundar Mais Fruto Mas Esta Palavra Nos Garante Que Ele Renova Ele Abre Rios Ele Renova Caminhos Ele Restaura Sonhos Fica De Pé Fica De Pé Fica De Pé Que O Espírito De Deus Renove Hoje A Tua Vida Aqui Neste Lugar Que O Espírito Santo Recamar Sai Renove A Sua Vida Sua História Faça Você Sair Da Que Convigou Na Sua Alma Faça Você Sair Da Como Você Sempre Foi De Batalha De Guerra De Luta De Oração De Ser Essa Mulher Renovada Esse Homem Renovado É Deus Que Está Dizendo Para Nós Adore A Ele Diz Alguma Coisa Para Ele Querido Diz Alguma Coisa Para Ele Diz Alguma Coisa Para Ele Sai De Tua Tenda Ó Filho Meu Te mostrarei Areia do mar Sai De Tua Tenda Ó Filho Meu Te mostrarei Areia Do Mar Será Que Podes Contar Deixa Ele Te Renovar Aí Deixa Ele Te Renovar Aí Ó Glória Será Que Podes Imaginar Tudo Aquilo Que Sonhei Para Ti Filho Meu Minha Minha Mãe Quis Eram Para Ti Filho Meu Minha Benção Será Sobre Ti É Ouça Isso Ouça Isso Uma nova História Deus Tem Para Rir Um Novo Tempo Deus Tem Para Abrir Tudo Aquilo Que Perdi Ele Vai Restaurar Segura Para 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 Você Que Está Com Sua Mente Cativa Dizendo Presbítero Mas Eu fiz Tanta Coisa De Errado Lá No Passado Será Que Deus Me Perdoou Presbítero A minha Vida Era Uma Vida Promíscua Era Uma Vida Tão Errônea Isso Me Traz Pesso Na Minha Mente Ainda Isso Me Traz Ainda Sentimento De Prisão Eu Acho Que Deus Não Olha O que O Senhor Está Dizendo No Versículo 25 Eu Eu Mesmo Sou Que Apago As Tuas Transgressões Por Amor De Mim E Dos Teus Pecados Me Não Lembro Glória A Deus O Senhor Está Dizendo O Que Passou Passou O Que Fez De Errado Já Fez Tem Um Tempo Novo Para Se Cumprir Na Tua Vida É Tipo De Você Dizer Para Deus Senhor Me Perdoa Senhor Eu Acredito Que Teu Tempo Novo Eu Não Vou Mais Voltar Naquela Prática Para Que O Novo De Deus Aconteça Na História Da Tua Vida Adore Sai De Tua Tenda Oh Filho Meu Te Mostrarei As Estrelas Do Céu Sai De Tua Tenda Oh Filho Meu Te Mostrarei Areia Do Mar Será Que Podes Contar Será Imaginar Tudo aquilo que sonhei para Ti Filho Meu Minhas mãos fizeram para Ti Filho Meu Minha bênção será sobre Ti É Uma nova história Deus tem pra mim Adore a Ele E o novo tempo Deus tem pra mim Por aquilo que Deus tem pra mim Por aquilo que perdido foi Um beijo Te Abençoarei Você que tem coragem Você que tem coragem Nós vamos orar por você Você que está Desejando no seu coração Que essa palavra penetrou na tua alma Você Que está aí e está dizendo Eu vou enfrentar tudo isso a partir de hoje Deus tem um novo Você vai sair do seu lugar Não só você que acredita Mas você também que foi machucado demais Machucada demais Que viveu tempos muito difíceis E que é difícil enfrentar tudo isso Você vai vir aqui na frente agora Nós vamos orar por você Uma unção dentro dessa casa é sobre este altar E nós estamos debaixo de uma autoridade de Deus Pra ministrar isso sobre a sua vida Venha Não tenha vergonha Somos todos iguais aqui Pode vir Venha, pode vir Aleluia Você está aí na frente Se conecta com o Senhor Se conecta com o seu Deus Deixa os seus olhos E deixa o Espírito Santo mover Pode vir aqui Aleluia Vem, pode vir Nós vamos esperar você Pode vir Glória a Jesus Sai de tua tenda Venha Oh, filho meu Te mostrarei As estrelas do céu Sai de tua tenda Oh, filho meu Te mostrarei A areia do mar Será que podes contar Será que podes contar Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei Para ti Filho meu O que as minhas mãos fizeram Para ti Filho meu Minha bênção será Sobre ti Uma nova história Uma nova história Deus tem Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em novo tempo Deus tem Em caminho Tudo aquilo que Perdi Ouro Ouvirei Sua voz Te abençoarei Coloque a mão no seu coração Agora A Bíblia diz Que a oração Do justo Ela pode muito Se ser feito Nós como igreja Nós vamos Interceder Orar por você Que está aqui Não só os que vieram Mas os que também Estão lá Mas eu quero Que você leve E traga A sua memória A sua mente Que todas as prisões Passadas Neste momento Que você está Aqui na frente No altar Obras no mundo Espiritual Vão ser desfeitas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Trabalhos que foram Feitos no passado Para te aprisionar Em nome de Jesus Obras que foram Marriadas Há tempo atrás Para que você Não prosperasse Para que você Não caminhasse Para que você Pudesse morrer Nessa vida sentimental Sem ninguém Do seu lado Para que você Morresse escravizado Por uma enfermidade Deus vai desfazer Tudo isso Aqui nessa noite Você acredita? Em nome de Jesus Coloca a mão No seu coração Agora Nós vamos orar Pai O Senhor é poderoso Senhor Amém Jesus Nenhuma dessas pessoas Estão aqui em vão Foi o Senhor Que trouxe uma E cada vez Para este lugar E nós estamos Aqui em oração Porque nós Cremos no poder Dela Nós cremos No poder Da palavra E a tua palavra Nos norteou Nessa noite E dizer Há um tempo Um tempo novo Acontecendo Há um tempo novo Prestes a ser revelado Na vida de pessoas Aqui Mas queremos Te pedir Todas as obras Que foram feitas Todos os trabalhos Pactos Prisões espirituais Prisões mentais Prisões Senhor meu Pai Que tem levado O cativo Pessoas aqui Na depressão Na enfermidade Na área da saúde Na área sentimental Na área financeira Elas vão ser desfeitas Agora Em nome de Jesus Toda obra de bruxaria Toda obra de vudu Todo espírito Que foi Que foi alimentado Nas matas rígidas Que foi alimentado Nas encruzilhadas Agora Senhor Tu vai fazer Todas essas obras Agora Em nome de Jesus Caiu por terra Todas essas obras Há um tempo novo Senhor E nós damos uma ordem Para todas as correntes Agora Em nome de Jesus Todas as correntes Que estavam prisão Que estavam prendendo Pessoas não só aqui Mas pessoas lá Dentro daquela casa Se alguém da tua família Levante a sua mão E tenta Apontar para tua casa Ou levanta para o alto Se alguém da tua família Precisa de libertação Nós damos uma ordem Agora que o Senhor Vai visitar aquela pessoa Agora Nós damos uma ordem Que o Senhor Vai visitar aquele homem Aquela mulher Agora E esta obra do mal Que está querendo acabar Com esta família Agora Saiu Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós damos uma ordem Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor Deus Eterno Pai Em concordância Com esta palavra Senhor Deus De recomeço O Senhor Mandou ali Nemias E extras Reconstruírem Aquele tempo Aqueles muros Senhor O Senhor O Senhor O Senhor está Restituindo Histórias Aqui Meu Pai O Senhor está Mudando histórias De vidas Individuais Pessoas que Entraram aqui Até pensando Em suicídio O Senhor está Quebrando Laço de morte Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh meu Pai Casamentos Que estavam Que estavam aqui Meu Pai Que estão aqui E que estão Tão precários Mas o Senhor Vai mudar História Aqui Meu Pai De casamentos De famílias Aqui Meu Pai Oh meu Pai Restitui Sonhos Aqui Tudo que foi Perdido Tudo que foi perdido Pai Oh Senhor Deus Muda histórias Aqui Transforma Situações Pai Nós cremos No Teu poder E cremos Que Tu já estás Operando Aqui nesse lugar Meu Pai Em nome de Jesus Uma nova história O Senhor tem Para as nossas vidas Em nome de Jesus Amém Uma nova história Um novo tempo Deus tem Para mim Tudo aquilo Que perdido foi Ouvirei Em Sua boca Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem Um novo tempo Deus tem Para mim Tudo aquilo Que perdido foi Ouvirei Sua boca Te abençoarei Segura aí Deus Segura aí Segura aí Segura Vamos terminar Esse culto Profético Esse culto profético Você agora vai Profetizar Na sua vida E onde você for A bênção do Senhor Vai estar com você Onde você colocar A planta do seu pé Será abençoado Que você vai ser abençoado Que você vai ser abençoado Aqui, ali Aliúris Aonde você estiver A bênção do Senhor Está sobre você Você é cabeça E não cauda Você vai estar por cima E não por baixo Então cante conosco assim Onde eu for A tua bênção Me seguirá Onde eu colocar As minhas mãos Prosperará A minha entrada A minha saída Bendita será Pois sobre mim Há uma promessa Em nome de Jesus Esperarei Em nome de Jesus Muito mais do que pedimos Ou pensamos Meus celeiros Fá a mente Se encherão A minha casadeira Sempre Tua provisão Que eu puser Na planta Em nome de Jesus Posso ir Pois sobre mim Há uma promessa Nos esperarei Para a direita Para a direita Para a direita Para a esquerda Na minha frente E para trás Para a direita Para a esquerda Na minha frente E para trás Por todo lado Em nome de Jesus Isso é palavra de Deus Você é abençoado Tudo que Jesus Conquistou na cruz É direito nosso É nossa herança As palmas Onde eu for Na tua bênção Me seguirá Onde eu colocar As minhas mãos Prosperará A minha casa saída Dita será Sobre mim Há uma promessa Em nome de Jesus Diga Prosperarei Muito mais do que pedimos Ou pensamos Mas borrarei E os teus celeiros Os teus celeiros Quartamente Se encherão A minha casadeira Para sempre Com a provisão Onde eu fizer A planta dos meus pés Possuirei Em nome de Jesus Prosperarei Transbordarei Para a direita Para a esquerda Na minha frente E para trás Para a direita Para a esquerda Na minha frente E para trás Sou todo lado Sou abençoado Em nome de Jesus Isso é verdade Na minha vida E na sua vida Onde eu coloco a mão Tem que dar certo Meu irmão Sou abençoado Por todo lado Sou abençoado Em tudo que faço Sou abençoado Pisa na cabeça Do inimigo E declara Sou mais que vencedor Pisa aí, meu irmão Pisa na cabeça Pisa do inimigo E declara Sou mais que vencedor Pisa, pisa Pisa na cabeça Do inimigo E declara Sou mais que vencedor Mais uma vez Pisa no abençoado Por todo lado Por todo lado Sou abençoado Em tudo que vencedor Em tudo que faço Vou Sou abençoado Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Quem está feliz com Jesus Diga amém Amém Quem está mais feliz ainda Dá glória a Deus Bem alto Glória a Deus Coloque a mão no seu coração Meu irmão Nada de ouvir voz Você vai ouvir a voz Do Espírito Santo Dizendo Eu sou contigo Eu te ajudo Eu te sustento Com minha destra Amém Glória a Deus Diabo cai por terra Todo levante Capeta Está embaixo do nosso pé Em nome de Jesus Amém Que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que o amor De Deus Pai A comunhão E as consolações Do Divino Espírito Santo Seja com todos nós E com todo O povo de Deus Espalhado por toda A superfície da terra Vamos em paz Que o Senhor nos abençoe Em nome de Jesus Amém Sente-se Faça oração Ao Senhor Você que está em casa Receba essa unção Essa benção do Senhor Na sua vida Na vida dos seus Em nome de Jesus Amém Amém